A Fundação Oswaldo Cruz publicou três editais do concurso Fiocruz 2023. São oferecidas 300 vagas de nível superior, igualmente distribuídas para os cargos de tecnologista em saúde pública, analista de gestão em saúde e pesquisador em saúde pública. Há vagas em todas as unidades da Fundação, no Rio de Janeiro e demais estados. O período de inscrições será de janeiro a março de 2024. As primeiras provas serão realizadas no fim de abril. Em nossa loja virtual, você encontra apostilas específicas para cada um dos cargos deste concurso. Acesse o link na descrição para mais detalhes.